No segundo show da noite, o gigante foi aberto no horizonte para se apresentar no Festival Santanejo. Confira tudo o que rolou por lá. No segundo show da noite, o que rolou por lá. No segundo show da noite, o que rolou por lá. No segundo show da noite, o que rolou por lá. No segundo show da noite, o que rolou por lá. No segundo show da noite, o que rolou por lá. No segundo show da noite, o que rolou por lá. No segundo show da noite, o que rolou por lá. No segundo show da noite, o que rolou por lá. No segundo show da noite, o que rolou por lá. O que rolou por lá. No segundo show da noite, o que rolou por lá. No segundo show da noite, o que rolou por lá. No segundo show da noite, o que rolou por lá. E o que rolou por lá. No segundo show da noite, o que rolou por lá. No segundo show da noite, o que rolou por lá. No segundo show da noite, o que rolou por lá. 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 O que rolou por lá.